O Miguel não sabe como adicionar 189 mais 608. Ajuda o Miguel escolhendo um exercício de adição equivalente a 189 mais 608. Vejamos estas opções. Vamos começar pela primeira. Todas elas começam por uma centena. Todas têm uma centena. Onde vemos uma centena aqui? Em 189, temos um 1 na casa das centenas. Portanto, isto é uma centena. Uma centena. Depois, todas as opções têm seis centenas. Seis centenas, seis centenas. De onde vêm estas seis centenas? Em 608, o 6 está na casa das centenas. Portanto, este 6 representa seis centenas. Seis centenas. É daí que vêm uma centena e seis centenas. Depois, todas as opções têm oito dezenas. Até aqui, são todas iguais. Todas têm oito dezenas, oito dezenas, oito dezenas. De onde vem este número? Em 189, este oito está na casa das dezenas. Portanto, representa oito dezenas. Oito dezenas. E que mais temos? É aqui que as opções começam a divergir. Vamos vê-las uma a uma. Nesta, temos nove unidades. Nove unidades. De onde vem este número? Em 189, o 9 está na casa das unidades. Por isso, faz sentido escrevermos nove unidades. Por fim, temos oito unidades. Oito unidades. E este, de onde vem? Em 608, o 8 está na casa das unidades. Portanto, são oito unidades. A primeira opção parece ser a certa. Poderão pensar. Tivemos em conta todos estes algarismos, exceto este zero. Como é que podemos ter um zero aqui, na casa das dezenas? Isso representa zero dezenas. Zero dezenas, que é zero. Por isso, não vai mudar o valor. Então, a primeira opção é equivalente ao exercício de adição original. Se quisermos ver onde é que as outras opções estão erradas, nesta, oito dezenas aparece duas vezes. Ora, só temos uma. Aqui, temos oito dezenas, mas este oito está na casa das unidades. Então, aqui devia dizer unidades. Nesta opção, temos oito unidades, mas este nove está na casa das unidades. Não representa dezenas. Portanto, aqui devia dizer unidades. É por isso que não podemos escolher nenhuma delas. Vamos fazer outro exercício destes, ou pelo menos um parecido. Qual dos exercícios de adição é equivalente a 525 mais 379? Vamos decompor os números. Temos um 5 na casa das centenas, ou seja, 500. Depois, temos um 3 na casa das centenas, mais 300. Depois, temos um 2 na casa das dezenas, portanto, são duas dezenas, ou 20. A seguir, temos um 7 na casa das dezenas, mais 70. E, por fim, temos um 5 na casa das unidades, que é simplesmente 5, e um 9 na casa das unidades, que é igual a 9. Qual destas opções é igual ao que acabei de escrever? 500 mais 300. A primeira opção não tem 500 nem 300, por isso podemos excluê-la. 500 mais 300, mais 20, mais 70, mais 5, mais 9. Foi precisamente isto que escrevi. Na última opção, temos 90 em vez de 9. Depois, temos 5 e 7 em vez de 70. O 7 está na casa das dezenas, não na das unidades. Também podemos excluir esta opção.